MÚSICA Pra você ligado na EA Sports aqui, King Power Stadium em Leicester, na Inglaterra. Eu sou o Gustavo Villani e para os comentários do jogo, Caio Ribeiro. É a Premier League invadindo a sua tela, vamos acompanhar de perto mais um jogo. Número 1, é Leicester City contra Everton. Hoje a expectativa é de um bom jogo, Villani. Quem sabe com muitos gols pra deixar animada a torcida que veio ao estádio pra assistir esse grande espetáculo. Vamos ver qual vai ser o comportamento dos times em campo. Número 9, Jamie Vardy. E a gente escala o Leicester pra você. O time tá armado no 5-2-3. Todo mundo lá atrás protegendo a casinha, Caio. Não necessariamente, Villani. Acho que o time deve apostar numa transição rápida da defesa pro ataque pra bola chegar com qualidade lá na frente e surpreender o adversário. Essa é a escalação do Everton na tela. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Aioba, depois daquela campanha espetacular que fez o Leicester na Premier League 2015 e 2016, foi o campeão, Mares e Vardy foram indicados pra bola de ouro. Foram os dois grandes responsáveis por aquele título e mereceram a indicação. Naquela temporada, o Mares fez 17 gols e deu 11 assistências. E o Vardy, 24 gols e 6 assistências. Fizeram uma grande dupla. Deu bem a jogada e intercepta o passe. Passa a bola de volta. A Yossi Pérez. Que passe do Leicester. Pega na defesa. Rames Rodrigues. Do Corrê. Vamos ficar de olho nesse cara. Quero ouvir o teu comentário, Caioba. Ele já fez oito gols na competição, Vilani. Tá finalizando as jogadas muito bem. E fazendo por merecer a artilharia. Tem tudo pra fazer mais um grande jogo. Evans. Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Do Corrê. Calver-Lewin. Alain. Fabian Delph. E Charlisson. O Everton gira a bola de Penteu. Os Toffis querem espaço. Do Corrê. Alain. Toma. Na boa. Sua bola. Mindy. Madson. Vardy. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Lá vem Ramos Rodrigues. Vai descendo pro ataque. Antecipou muito bem. Fez o corte. Alain. Segue com a bola no ataque. Vem a bola batida. Pega Schmeichel. Tillemans. Jamie Vardy. Lançou no meio da área. Pra fora. Longe. Longe do gol. É só tiro de meta. Vila Ney. Ele não conseguiu ajeitar bem o corpo. E ter o contato certo com a bola. Do Corrê. Rames. Do Corrê. André Gomes. Alain. André Gomes. O Everton gira a bola de Penteu. Os Toffs querem espaço. Aparece o zagueiro. Bloqueia. Mata o cruzamento. Vamos acompanhar o replay. Quase. Quase sai o gol. Cobrou na área. A defesa corta o cruzamento. Manda pra longe. Tem arremesso no setor ofensivo. Dá pra levantar da área. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Jamie Vardy. Fica com a defesa. Bola interceptada. Albrighton. Jamie Vardy. Lançamento pelo alto. Perigoso. Pra mandar pro gol. Salva a defesa, Caio. E essa é pra comemorar como gol. Vilani salvou o time. Vilani, dá pra ver na estatística que o jogo tá muito equilibrado. Inclusive na posse de bola. Mas os times tem que arriscar mais. Se ninguém soltar o freio de mão, não vai sair do 0 a 0. Johnny Evans. Tillemans. Ayosipérez. Mendy. Dá a bola de graça. Toca a bola. Precisão em dia. Tá bem no jogo. Bola no Ramos Rodrigues. Toma a bola dentro da área. O Lester desce para o ataque. Tira a bola na dividida. Calvary Lewin. E é falta pro Baderton. O árbitro dá dois minutos mais. Leu bem. Leu bem. Se posicionou e cortou a bola. Mendy. E entregou de presente. André Gomes. Toca trabalha. Não tem outro jeito. Tem que ter paciência. Tira a balinha do jeito que dá. O juiz encerra a primeira etapa. Nenhum dos times abre o placar até aqui. 0 a 0. Na minha opinião, o primeiro tempo dele foi apenas regular. Qual a sua opinião, Caio? É a que vale nosso comentarista EA Sports. Impossível elogiar a atuação dele nesse empate até aqui, Vilani. Tá muito apagado. A gente sabe que ele pode render muito mais que isso. Autoriza o árbitro. Começa o segundo tempo. Até aqui tudo igual. Vamos ver o que vem por aí. Toca mais um passe certo na conta dele. A Yossi Pérez. Albrighton. O Leicester gira a bola. Procurando espaço, tocando de pé em pé. A bola saiu. É arremesso. Pode vir o cruzamento. Albrighton. Bom corte. A jogada era boa. Alain. Do Corrê. Coleman. Coleman. André Gomes. Do Corrê. Perdeu a bola. O Leicester vem para o ataque. Boa chance para cruzar. Recuperam a posse da bola. Pierre Mina. Calver-Lewin. Alain. Alain. Avança com a bola. Rames Rodrigues. Bola alçada. Bola alçada. No tumulto. Mandou para o alto. Tirou dali. Albrighton. Preferiu a bola de segurança. Alain. Dalbati. Limpo. Legal. Albrighton. Tillemans. Madson. A defesa se fecha. Vão valorizando a posse da bola. Mudanças táticas. Os técnicos quebram a cabeça. Vão mexer. Evans. Tillemans. JB Vardy. Pode levantar da área. Fica sem a bola. Fabiandelf. Sigurdsson. Rames. Entregou a paçoca no lance. Tillemans. Toque pela lateral. Tillemans recebe. Vardy. Aparece a defesa. Fecha o ângulo. Joga a sério. Manda para longe. Rames Rodrigues. Passa para o Sigurdsson. Foi bem. Bloqueou o cruzamento. Segurdsson. Calver-Lewin. Weverton gira a bola de Penteu. Os Toffees querem espaço. Johnny Evans. Desce o Leicester. Busca o gol da vitória. Finalzinho de jogo. Quem sabe esse escanteio é a chance que estava faltando. A torcida acredita no gol de desempate agora. Sobe a placa. Tem substituição. Escanteio cobrado. Atenção. A jogada tinha potencial. Não foram bem. Não deu em nada. Intercepta a bola no ataque. Telemans. Dá o passe. De lado. Na lateral. Pode vir. Bola para a área. Aparece a defesa. O lance era perigoso. Webberton com total liberdade para atacar a beira do campo. Quero ver. Corta bem. O cruzamento arrepia dali. Vamos para o escanteio. Pega fogo. O jogo no final está tudo igual no placar. Rames cobrou o escanteio. Pega na defesa. O Everton quer jogo. Quer a vitória. Em instantes finais. Corta o passe. Salva a defesa no sufoco. O quarto árbitro indica mais dois minutos. J.B. Vardy. Segurtson. E o árbitro apita. Final da segunda etapa. Tudo igual no placar. Lançou no meio da área. Para fora. Longe. Longe do gol. Lively pedia. Longe do gol. Longe. Longe. E oilor.